Oi pessoal, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Rádio Philips Passaporte, ou mais conhecido como Mensageiro. Nasci na Holanda em 1957 e nos anos 60 eu apareci no Brasil. Sou conhecido como Rádio das Teclas e famoso por pegar rádios do Brasil inteiro. Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esses dois rádios que eu tenho da Philips Transistor, que eles chamavam de Mensageiro. Esses rádios eram conhecidos por pegar bastante estações e alguns dizem que pegavam na época até estações internacionais. Aqui desse lado nós temos o dial que trocava as estações e desse lado aqui o volume. Aqui tinha uma lâmpada que acendia aqui o dial. Isso aqui eu não sei exatamente que é, mas tem um símbolo de música. E aqui era onde trocava as faixas. Aqui tem opções de ondas curtas, ondas médias, onda curta 1, onda curta 2, onda curta 3 e ondas médias. O rádio é de baquelite, os rádios são, a frente dele é de baquelite, que é a parte de trás. Olha a parte de trás. Tem duas entradas aqui, se não me engano uma é para antena e eu não sei se a outra já era para energia. Eu vou abrir ele para vocês verem. Vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada. Essa aqui é a parte interna do rádio. Olha como é que as peças eram bem robustas e bem construídas. Aqui tem um esquema dele. Esquema do rádio. Philips do Brasil. Muito bacana. Outra coisa interessante desse rádio é a antena. Olha só que legal. A antena dele já era embutida e ela abria assim. Outra coisa muito legal desse rádio é essa alça aqui. Alça para carregar. É um modelo portátil. É um modelo portátil. Eu acho muito interessante essas cores. Essa cor detalha bem a época. Esse verde, tipo um verde piscina. E esse palha de baquelite fica muito legal. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Comente alguma coisa aí. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se inscreva no nosso canal. Beleza? Um abração. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.